Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje decidi parar para me ter aqui, falar um bocadinho com vocês. Então, Sônia, qual é o tema? Como vocês já viram no título do vídeo, queria-vos contar como é que eu fiz ontem a surpresa ao Bruno. Deu tudo errado. Aquilo foi assim. Viram quem me segue no Instagram e no Facebook? Eu coloquei uma fotografia minha e do Bruno e coloquei as flores que ele mandou logo de manhã. Ele sabe que eu saio por a volta ali das seis e meia, nós pusamos a pé. Vamos com o cão e ele sabe que eu entre as sete e meia ou oito menos um quarto saio de casa. Normalmente eu começo a trabalhar às oito. Normalmente, porque às vezes não é bem às oito. Mas pronto. O que é que aconteceu? Ele mandou-me aquele ramo de relógio para casa e eu fiquei assim, uau! Então eu pensei, tirei fotos, coloquei no Instagram, no Facebook, tirei fotos só. E eu decidi fazer uma dedicação de amor, ser romântica, ser querida. Isto não é nada comigo. Mas eu tentei fazer isso, tá? Tentei fazer isso, me di lá no Facebook, compartilhei com ele. Porque normalmente o Bruno não tem nenhuma foto no Instagram. No Facebook ele não tem Instagram. No Facebook, minha. Então eu decidi colocar no Facebook. Fiz lá. Eu nunca imaginei como é que aquilo se fazia. Eu estive lá a ver uns videozitos no YouTube, na hora do trabalho, para saber como é que eu tinha que colocar lá os ibéricos, não sei o que, não sei o que mais. E eu fiz tudo. Coloquei. E eu, depois que ia assim à espera, ele vai me dizer alguma coisa. Depois é assim, uau! Obrigado! Tu fizeste uma declaração de amor, 19 anos de casados. E depois ele disse, não são mais 19, já são mais 19, mas pronto. E eu, ninguinha, cheia ali ao meio-dia. Eu ali à espera, nada. Meio-dia e dez, nada. Meio-dia e um quarto, nada, ele disse. Agora vou ligar. Liguei-lo. Normalmente nós falamos sempre. Ao meio-dia, toda a hora do meio-dia o Bruno fala comigo e a hora que sai do trabalho. Porque ele trabalha em Zurique. De Zurique até ao... Porque ele não vem direto para casa, ele ainda vai para a garagem dele. Então ele, liga-me. Liguei-lo. Moço, não viste nada hoje? Ele, não. Ele, que é duas toiros. Tu não viste nada, moço? Ele, não, não vi nada. Moço, vai lá ao Facebook que eu acho que... Olha lá, espera aí. Tenho 3% de bateria. Posso beber isso depois? Ele, a sério? A sério. Então pronto, ficou assim naquela. E ele, na hora do almoço, foi comprar um telemóvel. E ficou... O telemóvel não era para ele, era para o filho dele. Para o nosso filho, aliás. E então, o que é que fez? Que meteu o carregador dele. Carregou o telemóvel. À noite, ele liga-me. E diz-me assim. Obrigado. E eu, porquê? Eu não gosto que ponha as fotografias minhas... Não. Tuas no meu Facebook. Esse almoço. Isto foi estudado à tábua, ontem... À tábua, à mesa. À mesa, ontem, a pensar este desgraçado. Fico sabendo as galdeirices todas que... Amizades tuas. Ficam a saber... Quem é que tu tens como mulher? Fico sabendo... Que és propriedade privada. Por isso, eu fiz aquilo. Mas foi mesmo. Pois ele disse-me. Sobe-te. Eu, exatamente, Bruno Correa. Tens vergonha? Ele, não, não tenho vergonha. Fica prontos, moço. Ficas a saber. Depois, aquilo... Nós falamos do cão. Que o cão já está a ficar mais gordinho, graças a Deus. E ele diz que não tenho que dedicar mais tempo ao cão. Não sei o que mais. Porque o Bruno quer que eu todos os dias vá correr uma hora e assim. De bicicleta com o cão. Puxar o cão. Que o Bruno quer vê-lo gordo, bonito. Prontos. O cão é assim. O cão é meu. Mas é que me não fosse. Eu só sirvo para ir lubar o mijar. Fazer o seu servicinho e passear. Porque o cão morre de amores pelo Bruno. Não por mim. Mas, prontos. É o seu outro tema. Nós falamos depois. Prontos. Desliguei o telefone e ele disse-me assim. Ah, hoje como é dia São Valentim, eu vou vir mais cedo para casa. Eu, graças, moça. Tu as vais para casa. Porquê? O que é que aconteceu? Para vir para casa. Nós tínhamos combinado que íamos sábado. Que hoje era muito estresse. E eu não tinha organizado nada. Gente, eu gosto que o Bruno venha para casa. Eu tenho o chão limpo. As casas bem limpas. Roupa passada. Roupa lavada. Tenho que ter tudo perfeito. Porque quando ele chegar a casa. Casa cheirosa. Cão passeado. Ir à rua. Almoço. O jantar. Mesa posta. Tudo feito. Lixo tirado. Tudo perfeito. Quando ele chegar a casa. Porque a Suzana gosta de ser a mulher ideal. Exatamente. Gosta de tudo perfeito quando ele vem. E eu não tinha nada. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, pronto. Eu arrumei as minhas coisas, mais ou menos. Fui à outra casa. Porque eu tinha deixado uma louça lavada na maca. Que ainda nem fui lá. E foi aquilo que vocês viram ontem. E eu pensei. Faltavam cinco minutos. Para fechar. Credo que agora há sombrem. Moço. Para fechar. Ou se vier agora. Não dá para estar com essas coisas a ouvir. Porque depois dá aqui transferência no vídeo. Por isso vai para o quartinho. Filho. Cinco minutos e depois eu já posso vir para a sala. O que é que aconteceu? Eu disse assim. Vou oferecer-lhe uma coisa. Mas eu não tinha tempo. Eu sei o que é que ele queria. Ele queria um relógio. Queria, sei lá, umas cenas, uns acessórios para o carro. Isso tudo tem que ser com tempo. E tem que se pensar. E eu já, o Bruno, no próximo mês, em março, faz anos. E eu já comprei a prenda dele. Então, como eu comprei a prenda dele, eu não podia dar-lhe ontem. Era o dia dos namorados. E como eu fiz um poema. Pus-me ali a fazer um poema de amor. Que o dia do São Valentim não é só para trocar de prendas. Eu disse, então, eu tenho que dar uma prenda. E ele dá-me flores. E não me dá nada. E não me dou nada. Fui comprar um perfume. Faltavam cinco minutos para fechar as lojas. Fui comprar um perfume. Aí que eu estava a embrulhá-lo. Juntamente no vídeo em que ele chega à casa. E depois eu disse-lhe assim. Eu sou assim mesmo, tá? É que eu não faço o esforço para mudar. Eu sou mesmo assim. E não vou mudar nunca. E não me apetece mudar. E não estou para aí virada, tá? Eu não vou virar mesmo. Vou mudar mesmo. Eu, moço! Vira as costas! Tu não podes ver isto que estou a fazer. E ele, o que é que tu estás a fazer? Eu estou-te a embrulhar uma prenda. Do dia dos namorados. Tu vira-te para ali. Ele, só tu é que faz estas coisas. Por isso, por isso que sou só eu. Então, gente. Depois é que eu finalizei o vídeo. Ele ia entrar na garagem e tudo mais. Porquê? Eu gostava de ter feito uma coisa melhor. Mas não deu. Então, o que é que nós tivemos lá a discutir? Acessórios para casa. Lembre-se de dizer que eu tinha que queria... Não, eu não queria. Eu, por mim, ficava assim. Nós vamos mudar a cozinha. Não vai ficar branco? Tivemos a discutir a cor da cozinha. Tivemos a discutir os tapetes. O Bruno disse. Eu não quero tapete pequeno. Quero um tapete de 4 metros por 4. Eu quero. Sim, quero pôr o sofá em cima do tapete. Fica fantástico. É bonito. Eu quero assim. E vamos ali. Aqueles espaços. É um cadeirão. Um espaço para leitura. Para relaxar. E eu, uau. Mas eu gostei. Juro-vos que gostei. Ele, quero mais ou menos isto, isto. E depois, já ali uma parede que nós queremos fazer umas parteleiras. Fazer ali, que ao lado vai levar uma garrafeira de vinho, daquelas grandes, altas. Uma adega daquelas... Porque o objetivo é... Porque eu disse-lhe assim. Já que vais comprar um figurifo para meter as bovidas. Que é um figurifo especial para meter o vinho. Deixa-me uma parte para meter a água. E se ter o sumo de laranja. Essas coisas todas. Para poder também estar fresquinho, não é? Ele disse. Ah, boa ideia. Estávamos lá assim a discutir isso. E nós tivemos duas horas a discutir. O que é que... Discutir a falar. Porque eu dizia. Olha, o canneiro que eu tenho na sala. Eu gostava de pôr ali na janela da cozinha. Ele, não. Aquilo não fica bem. Olha, pois, leão no telemóvel. Eu quero isto. O que é que achas? Metermos ali três. E aqui três. Metermos aqui dois bancos. Metermos... Estávamos assim a discutir. A falar. A falar. A discutir. Resolver o que é que nós realmente queremos. E lá, se tu quiseres. Eu acho que fiz. Depois eu disse. Já que... Não é porque não é mais ou menos para o 20 de março. Nós já estamos lá na outra casa. Vamos mudar nesse fim de semana. E ele disse-me assim. Já porquê que não vamos já o próximo fim de semana. Ou o próximo fim de semana a seguir. Ou seja, nestes dois fins de semanas que vai vir. Vamos já comprar a mesa. Metemos lá na baranda. Vamos já organizar a baranda. Para quando chegarmos aqui. Já estarmos relaxados. E podermos usufruir disto tudo. E eu. Moço. Tu tens razão. Nós vamos fazer isso. E então. Chegou a casa. Porque se conheceu assim para mim. E ele disse. Olha. O que é que queres comer? Ele disse. Olha. Podíamos ir fazer assim. Comermos. Alguma coisa. Em um restaurante. E disse. Olha. Eu estou assim toda desmazelada do trabalho. Não dei banho. Não me vesti. Sinto mal. Eu acho que é esta hora. Depois de estarmos aqui duas horas a discutir. É muito tarde para irmos a algum lado. Então vamos fazer como nós tínhamos falado. No sábado. Que se Deus permitir. Porque no sábado nós temos que ir buscar mais os materiais. De construção. O que é que vais buscar? É uma coisa brutal. Vocês vão descobrir logo. É. Vai ver as suas mudanças radicais. E então ele disse assim. Depois de irmos buscar os materiais. E como só vamos domingo lá outra vez trabalhar. Vamos comer os dois à noite. O que é que dizes? Eu disse. Ótima ideia. Então prestajemos os dias dos namorados ali. Por isso é que eu vim hoje explicar-vos o que é que vai acontecer. E então. O que é que vai acontecer já em seguida? A partir de amanhã. Já fica avisado. Eu vou fazer um esforço. Porque eu não sei quem é que me acompanha aqui no canal. Que sabe. Que eu há um ano atrás. Mais ou menos há seis, sete meses atrás. Eu ponho um vídeo. Às onze e um às quatro. Esse é o objetivo aqui do canal. Por um às onze e um às quatro da tarde. Tá? No outro de receitas também. Por isso. Este é o objetivo. Suzana. Se calhar não vais cumprir. Se calhar não. Se calhar não. Porque enquanto eu não mudar de casa. Eu não tenho muito espaço. Eu não tenho muito tempo. Eu não tenho muita liberdade. Para fazer aquilo que eu mais amo. Que é o YouTube. Mas acredito que vai haver mesmo lives. E vai haver isso tudo. Suzana. Falaste que havia lives. E agora já não há. Porque assim. É assim. Eu sei que é muito chato a situação. Mas eu estou em plena mudança. E os domingos eu trabalho de segunda a segunda. Eu não tenho fim de semana. Eu já não sei o que é ter um fim de semana. Eu já não sei o que é ter um domingo. Eu estou em plena mudança. E tento mandar aí para vocês um pouco. Porque eu sei que há muitas pessoas que me amam. E que estão desse lado. E é por essas pessoas que eu faço. Não para aquelas mariazinhas. Que vêm aqui fazer aquelas... Comentários. Que eu sei quem são infelizmente. E isso ainda dói mais. Porque é... São pessoas de sangue. E é uma pessoa que isso ainda custa mais. Porque as pessoas pensam que isto tudo é uma... É uma treta. Mas é tudo uma treta. Mas nós descobrimos quem são. Então para essas pessoas eu não faço vídeos. Para mim isso é zero. Sim, mas faço vídeos para aquelas pessoas como vocês. Que me amam. E que estão daí há muito tempo. E que me acompanham. E que vocês sabem. Quando eu quero uma coisa eu vou atrás e vou à luta. E vou mesmo. Por isso é para vos avisar. Que eu vou tentar fazer o meu máximo para meter dois vídeos. Se não acontecer é porque o meu dia anda muito corrido. Mas quando eu me proponho uma coisa eu consigo. Normalmente. Só se os caminhos se cruzarem e eu não conseguir. Mas se não é só ter um bocadinho mais de paciência. Três, quatro semanas e eu estou a mudar de casa. Logo que mudo de casa. Então vocês vão ter conteúdo aqui regularmente. Lives regularmente. Susana, o que é que vais pensar fazer lives? Eu vou pensar fazer lives no Facebook. Mas eu aviso as pessoas para irem ao Facebook. E vou fazer sim lives entre o Facebook e o YouTube. Mas também vou fazer lá no Facebook. Susana, como é que vais fazer os horários? Eu vou fazer várias lives por dia no Facebook. depois, daqui a um mês, quando eu deixar algumas tardes. Porque eu vou deixar umas tardes. Para que é que eu vais deixar umas tardes, Susana? Vou deixar umas tardes porque a Susana voltou. E voltou com o gajo todo. A Susana vai deixar umas tardes para ir à Ikea. Para ir passear. Para ir às compras. Para fazer as unhas. Para fazer as pestanas. Para limpar a casa. Para fazer decoração. Para fazer aquelas camas fantásticas. Para mudar o que for. Porque eu quero gozar aquilo que tenho. Porque eu não tenho outra coisa. Eu quero me divertir na casa. Eu quero fazer as minhas receitas. Eu quero pôr a minha casa do jeito que eu mais amo. E isso eu quero passar tudo para vocês. Para essas pessoas que gostam de mim. É só para essas. Para as outras é zero. Entendem? Então é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer a partir de Abril. Fiquem à espera. O escritório vai ficar brutal. Acreditem que nós ainda não começamos as obras lá. Porque ainda estamos a acabar a casa. Começamos a acabar a casa porque é importante. Acabar a casa. Porque eu tenho que viver lá. E depois sim. Porque o escritório não é para fazer muita coisa. É para fazer simplesmente o chão. E os móveis já estão quase todos organizados. Como já vos disse. Por isso as mudanças estão quase a chegar. Por isso eu quero sim passar para vocês. A decoração da dispensa. A decoração da casa de banho. Como eu vou fazer. Como é aquilo que eu pensei. As plantas que eu vou comprar. Porque eu vou comprar mais. As orquídeas. Os candeeiros que eu vou comprar. Os tapetes. A louça que eu vou pôr na cozinha. Qual é a louça que eu vou comprar? Vou levar a mesma. Suzana já levaste. Mas é só para as obras. Enquanto andam lá. Depois aquilo para tudo. A decoração. Organizar. O que é que eu vou ter na minha dispensa. Tudo isso. Como é que eu vou organizar a arca. Porque eu vou comprar uma arca. Ou seja. Já compramos uma arca para lá. Para organizar a arca. Do jeitinho que eu gosto. Tudo bem arrumadinho. Isso tudo eu vou transformar. Eu vou meter conteúdo no YouTube. Eu vou meter isso tudo para vocês. Isso vai acontecer. Isso vai rolar. Se Deus quiser. Por isso estejam à espera. Por isso as vezes. Quando eu prometo uma coisa. E eu não consigo. É porque a vida é mesmo assim. Eu criei. Queria. Eu crie. Tento fazer. Mas as vezes a vida não dá. Porque eu trabalho. Vou com o cão. Faço tudo. Ainda faço conteúdo para o YouTube. Por isso. Estou morta. Oh meu filho. Deixa-me só dois minutos. Porque finaliza o vídeo. Já te abre a porta. A criada já vai. Pode ser um segundo. Por isso. Oh meu Deusinho. Fiquem todos com Deus. Eu volto sim. Amanhã. Às onze. E às quatro. Então. Ora Suíça. Ora Portugal. Ora Dom. Não sei. Aqui. Até amanhã.